Música Éder levanta pra área, desvio pro gol, chegou a escorando, tocou pra fora o Regis Álvaro bateu cruzado, olha o gol Gol do América Álvaro número 106 num chute cruzado Esse é o América, vem Cascata Tabelando com o Max, boa jogada Thiago Potiguar, Cascata passou aberto, Thiago bateu Gol do América Defesa escancarada, bola pra Thiago Potiguar Ele e Márcio, rolou pro meio, Max Gol O Pardal é do América Um massacre no começo do jogo Juninho, Rafinha levantou, chegou escorando, mandou pra fora o zagueiro Lino Cascata vai mandar pra área, botou com efeito, testada de Zé Antônio, Márcio Spalma Rebote de Pardal, ele bate de canhota pela linha de lado Já tava marcada ali a saída de bola, quase o quarto gol do América Álvaro Cascata queria Bola corre demais, o Cascata chegou, cruzou Tapinha do Márcio, deu rebote Max atrapalhou o companheiro Vem conduzindo a bola na diagonal, passou o lateral A bola é pra ele, Sid Clay dominou, rolou pro meio Mas o gol Juninho Gol Gol Do Atlético Juninho Juninho Bola tocada no meio da área, a jogada foi muito bem trabalhada E o Atlético chegando, cruzamento pra área, sobrou pra ele, Ayrton Gol Ayrton Não é o Senna, é o do Atlético Goianiense O América voltou desplicente, voltou distraído Juninho com a bola, Rafinha encostou, Juninho Abriu o bambu, bateu, Spalma Busato no rebote Bate pra fora, Sid Clay Quase o gol de empate do Atlético com o lateral esquerdo Cobrança de escanteio, já feita, Cascata, mandou pra área Thiago ajeitou, Álvaro, bateu pro gol Márcio pega firme Ganhou do Jutson, abriu, grande bola, Rafinha, bateu na trave Vem Ayrton de novo, cruzou Maguinho rebateu, Juninho dominou, bateu Salva Busato, afasta de lá O zagueiro Kleber Que grande defesa do Busato Pé direito na bola, Márcio Espalma Busato Olha a confusão na defesa, Max chegou pra fazer o gol GOOOOOOOL Max para o América Tava faltando o dele, agora não falta mais GOOOOOOOL